Para auxiliar financeiramente o grupo de jovens da Catedral Nossa Senhora Aparecida em Cascavel foi realizada neste fim de semana a oitava feijoada. São 150 jovens do grupo Reviver que levam o cristianismo para vários lugares da cidade. O lucro da feijoada, de acordo com a organização, será utilizado para despesas com retiros e ações que envolvam o grupo Reviver durante o ano. O grupo tem como lema evangelizar jovens através de jovens. As ações do movimento são, nós temos as missões que nós fazemos de levar o evangelho até as pessoas. Os principais eventos são os retiros que nós fizemos duas vezes ao ano. E nós temos também as noites de louvores, temos as missas mensalmente na Catedral. Também temos os terços semanais que é na Casa da Comunidade, certo? Então são vários eventos que nós fazemos. Também temos eventos de escola, onde a gente tem a parte catequética, ensinar a doutrina da igreja e também os comportamentos dos cristãos, como ele deve se comportar. Então vários eventos que englobam o movimento Reviver. E é através desses eventos que a gente consegue evangelizar as pessoas e levar a Cristo as pessoas. O grupo não atua apenas na Catedral Nossa Senhora Aparecida, mas estende-se para todas as paróquias de Cascavel. O importante trabalho de evangelização. Nós temos que apresentar a beleza de servir a Deus, a beleza de pertencer a Cristo, nosso Senhor, e poder servi-lo com alegria. E por meio do testemunho desses jovens, nós temos recebido muitos frutos, graças a Deus. Nós temos colhido muitos frutos. Todos os ingredientes na mesa posta. O caldinho de feijão irresistível. E é claro que cada um tem o seu pedacinho da feijoada preferido. A feijoada está uma delícia, a feijoada do Reviver é sempre muito gostosa, tem vários tipos. E uma coisa que eu gosto, sempre chega cedo, para aproveitar o caldinho que eles deixam ali e o torresmo também. E muitos não resistiram e repetiram. É o caso da professora aposentada Liana de Fátima Fuga, que agradece ao grupo de jovens pela atuação na cidade. Olha, muito bom prestigiar o grupo Movimento Reviver, pessoal que ajuda Cascavel a viver.